Olá amigos, eu sou o Rogério Betim, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje de manhã teve uma grande operação policial na ponte Rio-Niterói. Um rapaz tomou um ônibus, fez mais de 30 pessoas reféns e teve muita aglomeração lá de policiais para negociar com ele, liberar os reféns. E vejam só o que aconteceu no momento em que tudo terminou. Um atirador de elite conseguiu atingir o rapaz. Olha só o que aconteceu neste momento. Consegui chegar até o barreto do carro, larguei o carro no barreto e vim a pé. Vocês perceberam esse zunido que passa na câmera? Para mim isso é uma bala. Uma das balas, um dos tiros, passou raspando na câmera do repórter. Tanto que a câmera captou o som da bala, né, voando pelo ar. Vejam de novo para vocês conferirem. No carro, larguei o carro no barreto e vim a pé. Viu só? Vocês concordam comigo? Hoje de manhã, mais cedo, eu postei um vídeo mais longo sobre todo esse episódio e comentei sobre isso numa parte do vídeo. Mas eu quis agora trazer só esse assunto em separado para ele ficar em destaque aqui no YouTube para mostrar para a gente o perigo que é ficar perto de uma operação policial. Vejam bem, gente. Nesse evento aí, somente a polícia atirou. O rapaz que interceptou o ônibus, o sequestrador, não tinha uma arma. Era de brinquedo o que ele tinha na mão. Era de brinquedo. Então, ele não atirou, só a polícia. E a polícia estava mirando só ele, só o ônibus, mais nada. Mesmo assim, uma bala passou raspando assim na câmera. Não sei a distância da câmera para ela pegar o som. Vocês viram que o cinegrafista estava manipulando a câmera? Depois que o tiro passou, ele ainda aproximou o zoom e estava ali mexendo na câmera do lado. Nossa, eu acho que ele deve ter ouvido o barulho desses unidos da bala. E uma coisa interessante, esse vídeo aqui, eu tive muita dificuldade de achar. A Globo não divulgou esse vídeo. Divulgou na hora, no ao vivo, eu estava vendo. Depois não divulgou mais. Será que era por causa do som da bala? A Globo não quis expor o risco que seus repórteres passaram? Por que será? Esse é um vídeo interessante de se divulgar. Eu não posso culpar a polícia por causa disso. A polícia atirou nos repórteres. Não. A polícia deu muitos tiros. Não. A polícia fez o trabalho dela. A questão é que, olha o perigo que é ficar perto de uma operação policial. Então, se algum dia acontecer isso com vocês, fiquem longe, o mais longe possível. Não tem que ter curiosidade. Tem que ficar longe. A gente não pode correr o risco de ficar perto dessas coisas. Agora, veja o presente que eu tenho para você. Você vai ganhar um e-book gratuito, de graça, que ensina quatro formas de ganhar dinheiro na internet. Mais de duas mil pessoas já baixaram e aprenderam a ganhar dinheiro na internet. Acesse o site dinheiroemcasanainternet.com.br Coloque seu e-mail e clique para baixar seu e-book. Vou deixar o link do site na descrição. Gente, valeu. Obrigado por terem assistido. A gente se vê então no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço.